O projeto Reciclar o Olhar desafiou artistas a pintar 50 vidrões, segundo o tema Enamorados por Lisboa. O resultado foi surpreendente. Reciclar o Olhar foi o projeto que a Galeria de Arte Urbana de Lisboa lançou aos artistas e a quem gosta de pintar a fazerem interpretações artísticas em vidrões de Lisboa. César, Jorge e Tereza já se conheciam e desafiaram-se a criar um vidrão em Marco de Correio. Bem, nós criámos um projeto dentro de um projeto que basicamente se chama Pinga Amor e a ideia é convidar toda a gente a escrever mensagens de amor nas garrafas vazias. Então nós transformamos o vidrão num Marco de Correio e basicamente vamos pôr um marcador fixado no vidrão e vamos pedir a toda a gente para tirar fotografias das mensagens que escrever nas garrafas e colocá-las numa página especial do Facebook que se chama pingaamor.lx. Uma forma criativa de tornar Lisboa mais artística e apelar ao mesmo tempo ao cuidado com o ambiente. Este amor por Lisboa também serve um bocado por texto pelo amor ao ambiente, não é? Porque apesar de tudo isto é um posto de reciclagem e nós queríamos mascarar essa preocupação ecológica com uma aura mais romântica, se calhar. Até porque estamos num sítio muito bonito, um dos sítios mais bonitos de Lisboa e portanto achamos que se coaduna com este projeto. Cada um cria a sua história e interpreta-a da melhor maneira. Beatriz é outra das artistas que entrou neste desafio e o vidrão aqui conta uma história de amor. O tema é os enamorados por Lisboa e a minha intenção era transmitir que este rapaz que está aqui, que temos a observar, esteja a ser enfeitiçado pela mulher que está a beijar. E então ela por trás tem um pequeno perfume que ao atingir o rapaz ele fica enamorado por ela. A iniciativa Enamorados por Lisboa insere-se num leque de várias propostas que visam tornar a cidade um pouco mais romântica.